Brilho que me leva E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Isso é uma questão seducida e a pesadinha do motor Olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Ela é tampa, ela é verde, o puxão no cabelo só eu sei que dá Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Você já perdeu meu ouvido e eu botando pra adorar Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Simbora, simbora, simbora Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pruma no meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Alô meu compositor moral, tão vivo, ó, tamo junto, meu querido E olha a pisadinha do raqueiro negro 2 Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pruma no meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Já sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão E puxa pra riba e chama na pressão E olha a pisadinha do raqueiro negro 2 O pipoco da saquejada HB Studio, se amando por ao vivo Música Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virosa, tem oeste, vai falta pra tonar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Eu quero nem saber, hoje eu vou me desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão e as bebês senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, tem virosa, tem oeste, vai falta pra tonar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelo Falou meu parceiro de Able Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro meu Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Tu sempre adorou o pancadão que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha mal ladrão Tu sempre adorou o pancadão que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha mal ladrão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Eu não vou dar balança que você não consegue mais parar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Eu não vou dar balança e você não consegue mais parar Eu não vou dar balança e você não consegue mais parar Me puxa, me pego E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adoro um pancadão que trouxe na paz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Tu sempre adoro um pancadão que trouxe na paz Essa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balanço e você não consegue mais parar Vou dar balanço e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Isso é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama dar valor E pesa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pesa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes H6 H6 Você me dá o cor, olha o suído Me dá o cor, me dá o cor, me dá o cor E você me dá o cor, olha o cor, olha o suído Me dá o cor, me dá o cor, me dá o cor Puxando o salinho Coisinho, rabino 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 Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal